Mano, como o Minecraft tá me fazendo rir tanto, velho? Mano, eu tô te falando, esse modo de jogo novo vai vir pra substituir a HG. Mano, o Hypixel é absurdo, velho. Simplesmente isso, velho. Mano, Hypixel é muito bom, velho. Oi, oi, sou o Fake. Bom a gente tá aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Eu tô aqui de SkyWars junto com o Ghost. Fala, galera! Beleza, aqui é o Ghost. O Ghost estava sumido, mas ele voltou da cinza. Ah, tô de volta, né, mano? Ele voltou, o canal dele tá na descrição. Vá lá, assine o canal dele. Assine o canal da Twitch também dele. E é isso aí. E do Fake também, o canal da Twitch do Fake também. Tudo, assina tudo. E é isso aí, a gente vai jogar o novo modo de jogo que eu já mostrei pra vocês no vídeo passado. E agora eu vou ensinar o Ghost a jogar. A gente vai no modo Rush Ghost. Beleza, beleza. Aí, bora, bora, bora. Bora, bora. Agora sim, agora sim. Agora eu tô preparado pra vitória. Vai ser agora a região. A região já tá pronta. Boto sim, fake, fake. Fake, fake, banana, sprit. Tô indo, hein. Vai pro meio. Três segundos. Fui. Fui, um, foi. Fui também. Chegamos, estamos aqui. Chegamos alguma coisa aqui. Acho que tem mais de um. Tem um cara, tem um cara. Calma. Calma, calma. Já tá morto. Tem um cara atrás. Ghost, Ghost, go. Não, não mora. Pera aí, eu tô bem, fake. Eu tô bem, calma, calma, calma. Tô bem, tô bem. Não tá preparado, morreu, beleza? Só de revésguei, vai. Tá de revésguei aqui. Ó, os caras vão vir pro meio porque eles vão falar, hum, vou pegar o meio aqui, ó. E eu vou derrubar todo mundo, fake. Todo mundo, meu amigo. Vai, Ghost, vai, Ghost. I believe you. Lash, calma. Fui, tô voando. Ih, não foi. Aí, beleza, subi, beleza. Que? Buguei no ar. Aí, voltei. Vai, Ghost. Tá em dupla ali, ó. Os caras tão em dupla. O problema vai ser esse, dupla. Aí, já veio. Já veio aqui, ó. Meu Deus, treta louca, treta louca. Meu amigo, meu amigo. Tem tudo que as ruas. Tem muita treta, muita treta. Muita treta, vixe. Beleza, matei outro. Beleza, o outro tá ali embaixo. Tá ali embaixo. Tem três embaixo, tem três embaixo, Ghost. Ah, você fala que eu não vou matar todos os três aqui embaixo, fake? Sem falar que eu não vou matar todos os três aqui embaixo. Ai, 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 ai. Esse cara tá em duas operações. Hum, fugi. Beleza, calma. Calma, Ghostzinho. Nossa, você jogou ao final. Nossa, meu Deus. Uh, uh, tô vivo. Tô vivo. Embaixo. Zero de vida, ele tá com zero de vida. Matei. Uh, calma, 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 calma. Combate, combate, combate. Meu Deus. Calma, falta eu ir mais um, gente. Falta eu ir mais um, calma. Falta você ir mais um, Ghost. Ghost, ele tá no meio, Ghost. Ele não pode deixar, ele é BR, Ghost. Ele é BR. Ele é BR. Ele é BR. Só preciso de vida toda pra cima. Ó, ele tá comendo maçã. Ele tá comendo maçã. Ele tá no meio, escondidinho, comendo maçã. Meu Deus, Ghost. Chep, chep, chep. Tá morto, chep. Tá morto. Não, 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 se prepara. Se prepara, se prepara que você vai morrer. Vai pra mim, vai pra mim. Morreu. É nossa, garoto. Corulho. Essa é nossa. Então agora vamos pra outro modo, Ghost. E é isso. Então, bora lá, Ghost. Agora vai ser o seguinte. O chão é lava, moleque. Cês sabem que quando o chão vira lava, tudo vira lava. A vida vira lava, Ghost. A vida é lava. O que é a vida, Ghost? A vida é lava. A vida é lava. A vida é lava. Já diria. Ó, arc e flecha. A gente tem alguns arc e flecha que eles explodem. Tá ligado? A flecha é uma flecha explosiva. Tá tudo virando lava, então vamos dar uma... Ó, cê quer ir pro meio? Eu acho que eu vou, hein, mano. Tô com um balde de água aqui. Tô com um balde de água? Tô com um balde de água. Tá, beleza. Se alguém tentar ir pro meio... Ó, ó lá, já tá virando lava aquele ali. Já tô no meio já. Eu só não sei se tô aqui não, hein, aonde eu tô. O senhor acabou de virar lava. Olha aqui, Ghost. Nossa, cê já tacou a Fire Bomb, né? Não, não tá aqui não. É fake. Cuidado, não tô aí não. Tô indo pro meio. Plow. Tô indo pro meio aqui, loucura total. Ih, tem um cara aqui de wow, eu acho. Eu tomei muito tanto aqui, mas eu tô no meio. Eu tô no meio, eu vou pegar... Opa. Nossa, meu... Ghost. Peguei uns blocos aqui, hein. Peguei uns blocos aqui, hein. Então, eu tô só killando aqui. Tô só fazendo farmando aqui, ó. Beleza. Puta merda, virei lava, Ghost. Ghost, virei lava, Ghost. Me salva, Ghost. Cadê você, cadê você, cadê você, Ghost? Virei lava, eu sou lava. Toma, toma aqui, toma aqui, ó. Vira lava. Desvira. Maçã. Sai, constrói, constrói aqui, ó. Maçã anti-lava. Beleza, beleza, calma. Foi aquele, foi aquele sujeito. Foi aquele sujeito. Vou pegar ele, vou pegar ele. Nossa, acertei lava. Tá virando lava também. Tá tirando lava também. Eu fiz ele virar lava, eu provei do próprio veneno. Vai virar lava aqui, os blocos, vem, vem aqui, ó. Ai, ai. Calma. Ai, caraca. Ele tá explodindo. Ghost, vamos subir daqui. Vamos subir daqui, pelo amor de Deus. Tá tudo virando lava, fake. Tá tudo virando lava, meu amigo. Literalmente, tudo virando lava, Ghost. Meu amigo, tá tudo virando lava. Ó, tem um cara lá em... Eu tô virando lava, Ghost. Me feio. Fake, fake, fake. Não, fake. Não, fake. Não, agora se espera. Agora se espera, porque, ó. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Caraca, é impossível ser carregado em todas as partidas, Ghost. Vou pegar ele, vou pegar ele. Calma. Vai, Ghost. Vai, Ghost. Eu não sei o que você vira lava. MLG. Vai, Ghost. Vem aqui. Vem aqui, meu bom. Tá lagado. Tá lagado, já tá morto. Ai, ai, tem um cara atrás. Tem um cara atrás, Ghost. Tem não. O que? Ele me deu esse dano. Ai, ai, ai. Oxi, o cara errou tudo. O cara me protegeu aqui, mano. Ai, 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 ai. O chão virou lava, o chão virou lava. O chão virou lava, o chão virou lava, calma. Aquele cara ali, ó. Ai, foda-mãe. Errou quase, ele virou lava. Ai, ai, virou lava na hora aqui, mano. Beleza, calma. Esse arco aqui tem part 3, esse aqui tem part 5. Vem! O que? O cara virou lava antes de você. Nem ferrou. Começa agora a saga da TNT. Que, na real, é só eu, Ghost mesmo, nubando pra caramba. Ai, ai, entendi, ó. Calma, não, cê daí. Isso. Não, é exatamente isso. Não, meus parabéns. Quer ver? Eu acho que é isso aqui, ó. Viu? 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 Você morreu? Não acredito que você morreu, Ghost. Eu consigo, você morre. Caramba. Como é que cê foi? Ah, cê tem que pular e ativar essa encantada? É, eu fiz assim, ó. Não, também é assim, mas cê viu o cara? O cara pulou e tava com o encantado na mão e ele deu um double jump. Sério? Sim. Puta! Deixa eu fazer de novo. Galera, agora a gente aprendeu a lição, a gente aprendeu como é que faz. Vamo lá, Ghost. Ó, Ghost, agora, ó. 1, 2, 3 e... Viu? Sim, mas ó o fake. Nossa, eu tô muito alto, Ghost. Vem aqui. Vem logo. Ó. Deu certo, hein, João? É, mas... Ah, cara. Eu achei que era assim, velho. Ai. Não foi pra zoar, velho. Pera, Ghost. Eu vou ganhar isso aqui. Eu vou ganhar isso aqui. Pelo menos o meu carrego. Vai, tem que... Vai, tem que carregar, vai. Vou carregar você nas costinhas, Ghost. Atrás, 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 atrás. Coco. Ferrou. Nossa, você tomou 4 de dano, velho. Nossa. Nossa, você tá vendo uma loucura isso aqui. Caraca, que doideira isso. Mas você sabe que eles não tomam dano pra TNT, né? Sério? Você também não. Ferrou. Morri. Não, 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 não. Não, não, não. Vai, vamo, 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 Ghost. Vê se agora, ó. Conta. 1, 2, 3, 4. Uou, não, foi demais. Nossa, eu consegui. Tô vivo, fake. Eu tô morto. Ah, não, eu consegui, mano. Eu meitei aqui, velho. Eu meitei aqui, fake. Eu tô te vendo, vai. Ele vai pular aqui. Não, pera. Não, vamo dar zoom. Isso aí, não é possível, velho. Não é possível que não seja 4 segundos. É 5. 1, 2, 3, 4. É 4. É 4. Ih, tô aqui. Você tá aí já, eu não tô aí, não. Calma. Vem, Ghost. Vem, Ghost. Vem, vendo. Eu vou aí, fake. Vem, Ghost. Tô indo, tô indo, tô indo. 1, 2, 3. Sai, sai, bom. Derrubar o cara. Calma, calma, eu não tô aí ainda. Eu tô tentando ir, velho. Mano, eu vou morrer. Só sobrou um, só sobrou um pra ir. Coco, eu morri. Tô indo, tô indo, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ghost. Cadê você? Cadê você, mano? Eu tô aqui, não. Eu tô te vendo, você tá tudo. Meu Deus. Tá fake. Matei um. Tá fake. Como que eu matei alguém? Cara, eu tô matando o cara. Matei, matei, matei. O que tá acontecendo? Não, 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 cara. Sai, cara. Eu não sei o que foi. Eu tô perdido, fake. O cara já jogou poison. Fudo. Por que eu explodir tudo? Não. Morri. Ah, não. Não. Vai, Ghost. Ganha por lá, gente. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais isso. Toma. Entendeu? Puta. Era exatamente isso que eu queria fazer. Fila, ó. Ah, não vai. Ah. Mano. Ih. Você parece um autista. Beleza, consegui. Consegui, fake. Peguei ele. Peguei ele na jugular aqui, ó. Na jugularzinha. Calma, calma, calma. Ele está atrás de mim. Eu sou a jugularzinha. Bugou, 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 bugou. Bugou, bugou, bugou. Não pode. Ai, bugou. Ai, bugou. Ai, bugou, velho. Você viu? Você viu isso? Eu vi. Vamos pra lá, ó. Vamos pra lá, aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Não dá, velho. Não dá, velho. Tá, vamos rodear nessa vida. Não dá, mano. É difícil, cara. Isso que é difícil. Que isso, mano? Quem pegar a manha disso aqui, fechei? Não pode. Olha lá, olha lá, goste. Um, dois, três, quatro. Nossa, peguei a manha. Acho que é três e meio, velho. Acho que é três e meio. Dois, três e meio. Não. Mas eu vou morrer pra essa porra. Vou ficar triste. Aí. Será que você não toma dano de altura nesse modo de jogo? Não tem, mas calma. Vem, vem que você está levando só dois tapas de revés, gueio. Morreu. Fugou, tomou. Tomou. Fê, gol, confio, hein. Ih, você está com dez de vida. Relaxo. Olha o cara ali, fechei. O cara no meio, está no meio, está no meio. Está atrás de mim? Nossa, cinco de vida. Cinco de vida ainda. Ele está explodindo. Ele está expondo um monte de Creeper. Nossa, vai, vai. Ele vai estar usado. Nossa, matou ele. Que kill, que kill. Que kill, hein, velho. Foi um pra cada lado, velho. Cara, da hora demais isso aqui, velho. Nossa, se viu essa kill. Nossa, fechei. O que quer dizer que você então sabia? Uh, morri. Você matou. Matou, Ju. Fechei, fechei. Calma, eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Calma, assim, ó. Mas assim, é mais fácil, Fiki. Como que eu tinha tão burro assim, velho? Por que que você acabou? Por que que você foi pra muito longe? Eu não entendi. Ai, cozinha. Gosto, eu estou vivo, eu estou vivo. Relaxo, relaxo. Relaxo que eu estou vivo. Você confia em mim? Eu confia em você. Calma, eu vou matar esse homem. Você quase se matou, velho. Esse homem que o vos fala. Oou! Jogou muito, velho. Matou. Ele deve estar muito triste agora. A mãe dele não deve ser mais legal com ele. Olha, olha aí, Fechei, você está assustando. Vai, 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 vai. Que eu estou preocupado com os Creeper me matando aqui. O cara está atrás de você, Fechei. Eu estou sem vida. Ai, caralho. Não, vai ficar mais perto de você. Usa o Instaboom. Vira para trás e usa o Instaboom. Então, eu quero fazer isso, calma. Nice. Não consegui. Nossa, ele usou errado. Caraca, que isso foi um Diff muito bonito. Porro! Nossa, meu... Então, meio que crachou o final, velho. Seguinte, guys, crachou o final. Então, eu só queria aqui no final pedir para você deixar seu like. Se você quiser a parte 2 da saga, a TNT maldita, deixa aí nos comentários. É nóis, valeu falando. Não se esqueça de seguir o canal da Twitch e todas as redes sociais. Beleza? Valeu. Não se esqueça de seguir o canal da Twitch e todas as redes sociais.